Eu sei que vocês vão dizer Que é tudo mentira, que não pode ser Porque depois de tudo que ele me fez Eu jamais deveria aceitá-lo outra vez Bem sei que assim procedendo Me exponho ao desprezo de todos vocês Lamento, mas fiquem sabendo Que ele voltou e comigo ficou Ficou pra matar a saudade A tremenda saudade que não me deixou Que não me deu sossego um momento sequer Desde o dia em que ele me abandonou Ficou pra impedir que a loucura Fizesse de mim um lambo qualquer Ficou desta vez para sempre Eu sei que vocês vão dizer Que é tudo mentira, que não pode ser Porque depois de tudo que ele me fez Eu jamais deveria aceitá-lo outra vez Eu sei que assim procedendo Me exponho ao desprezo de todos vocês Lamento, mas fiquem sabendo Que ele voltou e comigo ficou Ficou pra matar a saudade A tremenda saudade que não me deixou Que não me deu sossego um momento sequer Desde o dia em que ele me abandonou Ficou pra matar a saudade Ficou pra impedir que a loucura Fizesse de mim um lambo qualquer Ficou dessa vez para sempre Se Deus quiser Ficou pra impedir que a loucura Ficou pra impedir que a loucura Amém